Senhora das Graças Com Teus raios de luz Nas horas de angústia Aliviai minha cruz Ilumina minha vida Por onde eu vou Me enche de graças Alegria e amor Fazer chover Pensam sobre nós Rogai por nós Que recorremos a Vós Senhora das Graças Senhora Rainha Ampara Teu povo Que contigo caminha Mandai Tuas graças Enviai Tua luz Mostrai o caminho Que nos leva Jesus Fazer chover Pensam sobre nós Rogai por nós Que recorremos a Vós Senhora das Graças Na Tua bondade Ouvi os aflitos Nas necessidade Concede milagres Milagres Enxugai ao Seu pranto No mal faz escudo Envolvendo em Teu manto Fazer chover Benção sobre nós Benção sobre nós Rogai por nós E recorremos a Vós Senhora das Graças O Amém Amém Que te faz Oração Clamai junto ao Filho Por Vossa Igreja O amor de Deus Pai Amém Que assim seja Assim seja Fazer chover Benção sobre nós Benção sobre nós Benção sobre nós Rogai por nós Rogai por nós Rogai por nós Que recorremos Já a Vós Seja Que te faz Noam Amém 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 Amém